MÚSICA 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 Pirata! Olha a bicicleta! E para o Marconi! E alexandre! E a Capela na porta caga! Bola Paulista na cara do gol! Vitor tirando na cação vai bater! Gol! 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 A direita é com o Iago Iago faz o passo para o Daninho Tabela saiu a batida do... Dousa o Mike para fazer o Zé Cruzamento no primeiro palco Desviou! O Iago voltou para o Mike Vai repetir a bola na grande área Atenção para o Namento! Vem Mike para fazer o Zé Cruzado! Caiu na grande área! Para fazer o Zé fez o toque Passou pelo Iago Já dominou, bicó para o Camisa número 8 Juntinho, juntinho Preparou para a direita! Que passo na grande área! Gol! 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 A velha Capela! Olha lá Paulista A velha Capela fez o Leicol Tentou o toque! Defesa do... Com o Mike! Mike! Na esquerda fez o Cusamento na grande área! O Vizinho! Gol! 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 A batata em forma! Cusamento na grande área! O Zé Cruzado na grande área! O Wesley! Beleza! A batata Cusamento na grande área! A bola aparecendo! Pela linha de ponto de cruzamento! O toque! Chegou! Dividindo! Bola para o Mike! Travado na hora da batida! Ninguém tira a bola dele! Olha o Mike! Jogado de dual! Passou pelo Iago! Chegou o Wesley! E ninguém tira a bola dele! Ele bate para os altos! Sobeu ao outro lado! Atenção! Chegada na cadeia do São José! Levantamento! No suco do pau! Passou para o Cusamento! Ele tenta a bola na grande área! É isso que acontece! Cruzamento! O Vizinho para a defesa! O que vai acontecer? Alain Paulista! Pela esquerda! Atenção! Cusco de patrocinante! Finalmente! O Ramon bateu para o gol! Pequeno! É para o Alain Paulista! Alain Paulista! Perigoso! Boa bola! Para o Ramon na cadeia do gol! Bateu! Gol! 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 Ramon! Ramon! Para a capela! Fez o toque! O Alain Paulista! Na grande área! Bateu cruzado!